Olá, meninas e meninos do canal Super Chico um pouco, olha eu aqui, né, esse vídeo aqui, gente, é, na realidade era pra ser a segunda parte, né, mas eu fiz uma ressalvação numa melissa flocada, é, melissa flocada é aquela melissa que ela tem, que ela parece camurço, olha, tem assim, ó, um aspecto de camurço, então eu deixei a minha, quando eu viajei pra Bahia, né, pra tá acompanhando a cirurgia da minha mãe, deixei no lugar úmido, gente, quando eu cheguei ela tá, tava soltando, ó, essa aqui eu comecei a tirar o flocado, aí ela fica muito feia, descamando, sabe, a camurça dela, o flocado, aí eu comecei a pesquisar na internet, né, como que eu ia fazer, né, que produtos que o pessoal usa pra tá tirando, né, essa camurça, tá deixando ela nova, e eu fiz várias pesquisas e a que, assim, que eu gostei mais foi com acetona, achei que não iria dar certo, e eu fiz, gente, deu super certo, então, é, vocês vão tá vendo no outro vídeo, é, eu começando a melissa, e só que a primeira parte, gente, ela já tá pronta, então ela ficou tão linda, tão linda, que eu falei, não, tem que tá, é, editando esse vídeo, tá colocando as duas partes juntas, gente, olha que coisa mais linda, essa aqui é a melissa, que você vão tá vendo, né, vai continuar sendo esse vídeo, gente, que, pronta, olha, olha, eu peguei, né, desfloquei ela toda com, com acetona, né, então, gente, é, compra, vai na casa de R$1,00, R$1,99, compra acetona baratinha, porque a acetona serve, porque você gasta muito, você tem que umedecer bem, gente, tem que passar várias vezes, porque, assim, você desfloca ela toda, e quando você vai dar uma olhada, quando ela seca, fica, é, meio, como é que eu posso falar, meio opaco, os lugares que ficou, é, excesso do flocado, olha, gente, ficou novíssima, olha que coisa mais linda, essa melissa, e eu tava pesquisando na internet, como tirar a mancha de melissa, né, aquela mancha de salto, que você vai andando, esbarra, e o pessoal fala que óleo de banana tira, gente, eu peguei, usei óleo, essa aqui é da minha mãe, ó, não consegui tirar, gente, ó, assim, clareou um pouquinho, mas não consegui, ó, uma melissa original, que é da minha mamis, então é isso, gente, então tá aqui, ó, vale muito a pena, só que dá muito trabalho, gente, porque, assim, quando eu falo que é fácil fazer restauração, é porque, assim, eu sei, tô bem tranquila, eu fico esfregando uma hora a acetona, deixar a acetona de molho, aí vou esfregar com algodão, com bastante paciência, porque é gostoso, gente, uma melissa, ela dessa, desse modelo aqui, ela tá mais ou menos uns 160 reais, 180, então, quando ela, você, ela, você, aqui em São Paulo que chove bastante, né, e às vezes você pega e acaba molhando, então, conforme vai passando o tempo, ela vai ficando, o flucado vai ficando meio feinho, né, meio opaco, então, gente, pra não jogar essa melissa fora, que é cara, gente, a gente tem que valorizar, a gente não pode tá jogando dinheiro no lixo, então, eu falei, não, vou tá fazendo esse vídeo, vou tá fazendo teste, graças a Deus, deu super certo, olha, gente, coisa mais linda, ficou novíssima, gente, e é a original, não é da China, tá bom? Então, vai tá continuando esse vídeo, tá bom? Não esqueça, tá se inscrevendo, tá bom? Um beijão enorme no coração de vocês e continue com esse vídeo, dá uma primeira parte. Olá, meninas e meninas, canal Super Chica com Pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, é, como desflocar melissa, ou então, desflocando melissas, tá? Então, eu peço pra você que tá visitando meu canal pela primeira, pela segunda vez, ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Tô conversando com as mãos, deixa seu gostei, compartilhe. Então, gente, vai no meu canal, tem vários vídeos, né, vídeos de compras de brechó, coleção de bolsas de brechó, embasares beneficentes, tá bom? E aí embaixo da descrição dos vídeos, gente, tem o endereço dos brechó e dos embasares beneficentes, tá bom? Então, gente, vamos lá, esse melissa flocada é uma melissa que ela tem um aspecto de veludo, parece que é de veludo, né? Então, a maioria dessas flocadas, quando você usa, que você molha, ela vai ficando com a aparência feia. Essa ela tá assim com essa aparência, gente, que eu coloquei de molho, né? Coloquei vários produtos, coloquei candida, tentando tirar esse flocado dela, essa camurça, e não consegui. Ela ficou assim, opaca, e eu não consegui. Eu comecei a pesquisar na internet como desflocar melissa, e vi vários, assisti vários vídeos, e eu vi as pessoas desflocando melissa com tiner, né? Se eu sou uma alérgica, eu tenho rinite alérgica, então não dá. E o mais fácil que eu vi, assim, foi com acetona. Então, gente, pra desflocar melissa, você usa muita acetona. Então, em cidades que tem aquelas casas de um real, você pode tá comprando, tá? Acetona pode comprar, dar mais baratinha mesmo. Eu já fiz aqui num pouco dessa melissa aqui. E, gente, ela tá ficando linda, tá bom? E, assim, gente, você vai colocar bastante acetona. Não adianta você colocar uma gotinha, depois você deixa no comentário, ah, não deu certo, vou tá mostrando pra vocês como é que faz, ó. Tem essa aqui que eu já comecei, então, gente, você vai molhar mesmo, ó. Eu tô molhando, e você vai pegar o algodão, gente, é muito simples, ó. Só que você tem que passar umas 20 vezes, tá bom? Não vai passar duas, três vezes, falar, ah, não, não deu certo. Tem que passar muitas vezes, olha, como que fica, gente. Aí, depois, quando você passou de um lado, que ela for secando, aí ela vai aparecer nos lugarzinhos aqui, ó, que não saiu o flocado direito, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Mas ela fica muito linda. Ó, esse lado aqui eu já tirei um pouco do flocado. Aí eu vou tá mostrando pra vocês esse lado aqui, olha como tá feinho esse lado aqui. Então, o conselho que eu dou pra vocês é comprarem melissa original. Porque se for uma melissa da China, ó, esse lado aqui, ó, eu molhei bastante. Aí você vai passar, passa bem devagarzinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, já tá saindo aqui. É muito simples, gente. Aí você tem que passar muitas vezes. É muito rápido, assim, pra gente que gosta, né, de fazer esse serviço de restauração. Ó, aí você olha aqui, mostra pra vocês, olha, já tá saindo. Tá vendo? Só você molhar bem com acetona. Então, quanto mais baratinho for a acetona, melhor é, porque você vai usar bastante. Aí, conforme vai secando, aí vai aparecendo a parte que não saiu o flocado direito. Aí você vai, pega, eu tô com um lençol velho aqui embaixo. Coloca mais acetona, pega o algodão, ó, esse algodão aqui, e você vai passando bem devagarzinho, gente. Olha, vai saindo tudo. É muito gostoso de fazer esse serviço. Então, como eu tava falando pra vocês, se for uma melissa falsificada, aquelas melissas da China, quando você fizer isso, o plástico dela, ele vai rasgar. E a original não, gente. É bom você comprar melissa original, é cara, mas é bom. Porque tem grupos, né, em redes sociais, que eles fazem troca de melissa antiga. Às vezes, eles pagam o dobro do preço por uma melissa que já não fabrica mais. Tem pessoas que são colecionadoras de melissas, né, são as melisseiras. Olha, gente, olha, aqui, onde que eu joguei, ó, só de colocar meu dedo já tá saindo. Então, é muito simples, tá bom, só que tem que passar várias vezes, olha. Tá vendo? Aí, eu vi pessoas que, quando ela termina de desflocar, pra ficar com aquele brilho, né, ficar bonita, elas passam silicone industrial. O silicone industrial, gente, é aquele silicone usado em carro, né? Então, se você tem aí um irmão, um pai, um esposo que tem um carro, provavelmente ele vai ter silicone de passar no carro, tá bom? E você pega. Agora, se você não tiver, você pode tá pegando óleo de peroba, depois tá passando, e que vai dar o mesmo efeito. Ela vai ficar bem brilhosa também. Então, é isso aí, gente. É muito simples, tá bom? Só que você tem que insistir, você tem que passar umas 30 vezes. Eu acho fácil, porque melissa é muito cara, então, você pegar uma melissa, assim, que você pagou caríssimo, e você pegar um vidro de acetona, que você pagou super baratinho, conseguir desflocar ela, deixar com aspecto de nova, então, pra mim, é muito prazeroso. Então, você passa bastante vezes, tá bom? Enquanto eu tô passando aqui, gente, acetona, vai deixando seu like lá, vai se inscrevendo no canal. Eu vou tá fazendo um novo vídeo, que é a minha coleção de bolsas de brechó. Tem bolsas lindas, gente, lindíssimas de couro, que eu adquiri. É porque tá muito corrido esses dias, eu prometo pra vocês, e nunca acabo cumprindo. Mas, eu vou tentar fazer os vídeos com maior frequência, tá bom? Olha, gente, aqui, passa aqui na frente, ó. Aqui na frente eu já tirei um pouquinho. Aí, você vai passando, tá? E aí, quando, ó, conforme vai secando, olha, aqui eu passei, ó, aqui saiu, aqui saiu, aí secou. Aí, vai aparecendo as partes que não saiu direito. Então, as partes que não saiu flocado, você pega, despeja a acetona e passa novamente, gente, olha. Até com o dedo você tira, ó. Eu passando o dedo aqui, mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Mas, usa um... E também tem uma coisa, quem gosta de... Quem gosta de tá com unha bem feita, compra uma luva, um par de luvas, né? E usa, porque senão vai detonar seu esmalte. Olha, gente, como ela vai ficando, olha. Tá dando outra aparência, gente. Aí... Aí, você vai passando várias vezes, vale muito a pena, gente. Eu vou tá mostrando aqui a diferença pra... Olha, gente, que diferença. Olha, essa aqui, que eu tirei o flocado, e essa aqui, que eu molhei pra tirar o flocado. Olha, que coisa, gente. É incrível, olha. Aqui, eu ainda vou passar mais umas camadas, né, pra ficar bem... Tirar bem, que ainda tem... Você dá uma olhada aqui, você vê que tem um excesso. Mas, é incrível, gente, ó. Mostra pra vocês. Olha a diferença, gente. Muito simples. Acho que foi, assim, uma aula de restauração mais simples que eu já dei pra vocês. Então, aqui ainda tem um excesso. Conforme vai secando a acetona, vai aparecer nos lugares que não saiu direito. Então, você pega, gente, joga, vai jogando a acetona. Não é por isso que eu falei pra vocês comprarem uma acetona baratinha, porque você vai usar muito. Ó, aí vai passando. Ó, aí você vai tirando os resíduos que ficaram, tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? É uma acetona baratinha que eu comprei. Eu sei que vai ajudar muito vocês a estar economizando. Olha, a merissa original é algo que não se joga fora. É bom você estar zelando dela, tá bom? Então, não esqueçam de estar se inscrevendo no canal, tá bom? Eu vou estar fazendo vídeo, minha coleção de bolsas, mostrando o restante das comprinhas do Bazar Beneficente que eu fiz da Igreja Apostólica Lugar Santo, que não deu tempo de estar mostrando pra vocês. E um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.